A gente veio aprendendo de que o Brasil é um país democrático, de que todo mundo tem seu direito e do nada sim um golpe. A gente vai ficar, ué, tudo que a gente aprendeu até hoje foi mentira, porque a gente aprendeu que o Brasil é um país democrático e agora vai ter golpe. Não cabe mais um golpe nos tempos atuais, porque chega de golpe, de quebra da democracia, porque isso é uma falta de respeito com a democracia e com o voto do povo. Nós, educadores, trabalhadores da educação, nós temos uma grande responsabilidade, porque a educação é um ato político. Infelizmente, tem pessoas oportunistas que estão querendo engessar os projetos de governo que nós temos de melhoria para a população mais pobre. Então, eu luto por isso, pela igualdade de direitos. Hoje a gente não sabe o que pode nos acontecer por causa das nossas ideias. Então, muito parecido com a época da ditadura militar. E hoje eu estou aqui para defender a democracia, porque é a maior essência que nós temos, é o maior valor que o nosso país construiu nos últimos anos. E por isso estou aqui para defender a minha pátria. Se a gente não apoia esse governo, por pior que a gente pode imaginar que ele seja, ser contra o governo, Eu acho que eu sou programaticamente contra este governo, faço enfrentamento principalmente nas questões da educação, do direito da criança e do adolescente. Mas derrubar esse governo, derrubar o Estado democrático de direito é retroceder. Então, a gente como educador, a gente está aqui em defesa da democracia e pela democratização do ensino público de qualidade para os nossos alunos. Não podemos permitir retroceder, especialmente na área da educação, que os avanços foram enormes. A gente tem que defender com unhas e denso o que nós conquistamos. Não pode nem usar uma cor, a cor vermelha, que as pessoas já nos agridem. A mídia faz o golpe, porque todo mundo assiste TV, aí eles mostram o que eles querem que a gente veja. Aí a gente vê isso e vai pela cabeça deles, e aí quando a gente vê, a gente está atuando no golpe. Não assistam só a televisão, procurem se formar um pouco mais, pois a mídia manipula muito. Procurem procurar saber, procurem saber os dois lados, e aí vocês vão ver qual lado vocês acham certo. E se manifestem, não fiquem parados esperando, se manifestem, vão às ruas. Esse é o nosso direito, isso é democracia. E nós não queremos ver exatamente, voltar atrás aquilo que era a ditadura. Se você fosse dar um recado para vários estudantes, para professores, para a população em geral, o que você diria? Não vai ter golpe.